Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação e os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 30ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concópio, permaneço como se encontra aprovado. Esta presidência recebeu o ofício da eminente deputada Luciana Caminati, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista exames que estará realizando. Ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, vamos ao PLC, Projeto de Lei Complementar 0012.0-2021, em que autor o Governo do Estado, que trata do reajustamento do subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Santa Catarina e adotam outras providências. Avoquei a relatoria do presente projeto de lei e, na semana passada, emitiu o meu relatório de voto, que foi pela aprovação da matéria, desconsiderando as emendas apresentadas nesta comissão. Foi concedido vistas coletivas a todos os senhores deputados. Consul, deputado Silvio, como se manifesta. Presidente, deputado Sérgio Lima. Pois não, deputado Sérgio Lima. Eu tenho o meu voto visto ali. Já vou para a vossa excelência. Vou primeiro, vou convencer, deputado Silvio, como se manifesta. Como se manifesta, deputado Silvio. Não, presidente. Eu já vou, eu já vou, já vou, já vou passar a palavra para a vossa excelência, deputado Sérgio Lima. Não, mas como que ele vai se manifestar sem ter ouvido o meu voto visto? Não. Eu vou perguntar ao deputado Silvio como se manifesta, se tem voto visto, se não tem, se faz devolução sem manifestação. O voto visto ainda, senhor deputado Sérgio Lima, ainda não está, não está no radar desta comissão ainda. Primeiro, quero ouvir os deputados. Como se manifesta, deputado Silvio deve. Ok, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Devolvo sem manifestação, senhor presidente. Devolvo sem manifestação, deputado Silvio, como se manifesta, deputado Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Também devolvo sem manifestação. Como se manifesta, deputado Júlio Garcia. Igualmente, presidente. Faz devolução sem manifestação. Da mesma forma, senhor presidente. Deputada Marlene Fengler também faz devolução sem manifestação. Deputado Jerry Compe, como se manifesta? Sem manifestação. Faz devolução sem manifestação. Deputado Bruno, como se manifesta, vossa excelência? Sem manifestação. Faz devolução sem manifestação. Como se manifesta, deputado Sargento Lima? Voto visto, presidente. Vossa excelência tem voto visto? Sim. Perfeito. Pode ler o seu voto visto, deputado Sargento Lima. Bom dia, deputados. Antes da leitura do voto visto, eu quero agradecer aqui a presença dos quase 500 policiais que se encontram ao redor da casa aqui, aguardando essa importante decisão que vai ser tomada no dia de hoje. E também dos quase 8 mil que nos acompanham em casa pelas redes sociais. Voto visto ao projeto de lei complementar 0012.0 de 2021. Reajuste o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências. A autoria desse projeto é do governador do Estado e a relatoria do deputado Marcos Vieira. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria governamental que visa reajustar o subsídio das carreiras das instituições que constituem a Secretaria do Estado de Segurança Pública, tratando-se a primeiro olhar e nos termos da justificativa de uma reposição inflacionária. Trata-se da estrutura da natureza da proposição. A estrutura da proposição é simples, composta por sete artigos e seis anexos, dentre os quais chama a atenção especial o artigo 3º e o seu parágrafo único que cito. Artigo 3º. Fica reajustado o subsídio mensal dos militares estaduais vinculados ao regime remuneratório especial de que se trata a Lei Complementar nº 765, de 2020, mediante a multiplicação dos valores fixados no anexo 3º da Lei Complementar 765, de 2020, pelos coeficientes constantes dos anexos 5 e 6 desta Lei Complementar. Parágrafo único. Observe-se a vigência dos anexos 5 e 6 desta Lei Complementar. O subsídio do aluno oficial de primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos fica fixado no valor equivalente ao subsídio do aspirante oficial. Conforme estipula o parágrafo único do artigo 3º da proposição e estudo, o subsídio dos alunos oficiais, em todos os períodos, que hoje variam entre R$ 4.746,24 e R$ 5.650,30, passaria a ter o valor único na faixa de R$ 16.300, contada a reposição proposta pelo próprio governo. É evidente que a alteração proposta no regime remuneratório de quatro classes existentes na carreira militar não representa um mero ponto de reposição inflacionária, sendo assim, em verdade, um inter de caráter reformista disfarçado em um parágrafo único e breve. Ademais, é de se observar que o projeto, em sua forma original, submeteu à casa a apreciação dos anexos com índices de reposição divergentes entre si, isto é, em ofensa grave ao princípio de isonomia e aos dispostos no inciso décimo do artigo 37 da Constituição da República, o que evidencia abaixo. Eu vou me dar aqui o trabalho de ler a tabela. Delegado da Polícia Civil Especial, 1.105, final 14, delegado da Polícia de Instância Final, 1.5, final 56, delegado da Polícia de Instância Inicial, 1.1050, final 07, agente de autoridade policial, classe 8, 1.112, final 18, agente da autoridade policial, classe 6, 1.1050, final 97, agente de autoridade policial, classe 5, 1.1050, final 89, agente de autoridade policial, classe 3, 1.149, final 24, agente de autoridade policial, classe 2, 1.69, final 97, e agente de autoridade policial, classe 1, 1.154, final 02. Conforme se denota a tabela exemplo, que é idêntica às tabelas das demais classes englobadas pelo projeto de lei complementar, os postos mais ao topo da carreira já foram contemplados no projeto original, com uma reposição de índice mais reduzida, de 1,105,0014, enquanto os outros postos de base foram agraciados com percentuais maiores, 1.699, 0,97. Ocorre que essa modalidade de reposição inflacionária, com índices diferenciados, apesar de afrontar diretamente o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, como já dito, encontra a paro em diversas jurisprudências do nosso Supremo Tribunal Federal, o qual definiu o seguinte, lá do direito administrativo militar, lei 11.784, 2008, concessão de reajustes setoriais e correção de distorções, possibilidade de possibilidade alegada violação do princípio da isonomia, não ocorrência de acordo a um recorrido publicado em 5 de 7 de 2010, a concessão de reajustes setoriais, com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias exigentes no padrão remuneratório da carreira militar e, em seus diferentes postos, não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste de vencimentos procedentes a agravo regimental conhecido e não provido. Relator, ministra Rosa Weber, julgamento no dia 15 de setembro de 2013. E, no mesmo sentido, em julgados recentes, o Supremo referendou a decisão mencionada acima e conforme abaixo, agravo regimental do recurso extraordinário com agravo administrativo, servidor público municipal, reajustes setoriais, correção de distorções salariais, reajuste conseguido por lei municipal, ofensa constitucional indireta na súmula 280 do Supremo Tribunal, agravo regimental, o qual se nega provimento. Assina o relator, ministra Carmen Lúcia. Vamos para o próximo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo direto administrativo, policial, militar, reajuste, sendo esse último, presidente, de Minas Gerais, direito administrativo, policial, militar, reajuste setorial de vencimentos da possibilidade controversa, envolve análise de legislação infraconstitucional na súmula 280 do STF, precedentes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia nem a revisão geral anual à concessão de reajustes salariais setoriais, com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Procedentes. Ademais, esta corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local em que se discuta o seu sentido à luz da Constituição na súmula 280, também do STF. Assina, ministro Roberto Barroso, esse também de Minas Gerais. Agravo. Próximo. Agravo interno recurso extraordinário com direto administrativo, policial militar, reajustes setorial de vencimentos e possibilidades. Mesma sentença. Também da súmula do STF, esse sendo esse da Bahia. Relator, também o ministro Luiz Barroso. Do exposto, extrai-se, portanto, que apesar do projeto ter por escopo reposição inflacionária, é acompanhado de um dispositivo, um parágrafo único do artigo 3º, que desvia sua finalidade, fazendo a proposta passar a ter cunho reformista. situação não cabe alegar confronto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição. E, ainda que isso fosse alegado, o argumento cairia por terra, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já rechaçou essa suposta ofensa à isonomia constitucional, conforme demonstrado anteriormente. Além disso, nesse ponto, é preciso destacar que a emenda apresentada em conjuntos pelos deputados Jessé Lopes e pelo deputado Bruno Souza, vem se tratando justamente da correção da distorção, a qual se detalhará a seguir, esta, pois, em uma perfeita harmonia com a jurisprudência acima destacada acerca do artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal. A proposta tem por objetivo de modificar os índices de reajustes, não alterando o impacto orçamentário do projeto, mas privilegiando as categorias mais baixas, enquanto que, na proposição original, um coronel teria o reajuste na monta de 21% e um soldado de terceira classe 30,95%, uma proposta apresentada pela emenda, o reajuste do coronel seria de 7,87%, enquanto que o reajuste reconhecido ao soldado de terceira classe chegaria ao índice de 46,33%. Lembrando que os níveis remuneratórios seguem o mesmo padrão em todas as carreiras do que se trata o projeto, não sendo um problema de isonomia entre as carreiras. Sobre a distorção a ser corrigida, que se enquadra a proposição na jurisprudência colacionada, há de se apontar que a Lei Complementar Estadual nº 254, que se trata da estrutura administrativa e a remuneração dos profissionais do Sistema de Segurança Pública de Santa Catarina, dispõe no seu artigo 27, deputados. Com base no disposto do artigo 23 do inciso I e III da Constituição do Estado, fica estabelecido que, excluídas as vantagens pessoais, a relação de valores entre o maior e o menor remuneração do Sistema de Segurança Pública será de quatro vezes. Ocorre que, hoje, a referida relação não é respeitada. Com os ajustes propostos pelo governo do Estado, a relação agravaria, alcançando 5,43 vezes do diferencial salarial, deputado GR Comper. Sendo dessa forma aprovada a proposta trazida pelo deputado Gessé, a relação fica em quatro vezes, 33 vezes, aproximadamente, aproximando, finalmente, o quadro de remuneração da regra exposta pelo dispositivo citado. Dessa forma, a nítida justiça na proposição ao corrigir evidente distorção na carreira, que está aberto o confronto com a legislação estadual sobre o tema. Além disso, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a proposição do mesmo objetivo, ainda informou a incompatibilidade da proposição com a estrutura das carreiras. Uma vez que os postos e graduações, assim como os cargos, possuem níveis de atribuições, de responsabilidade diferenciado, bem como exigem formação também diferenciada, contudo, não há razão na referida insurgência, eis que, após os reajustes propostos pela emenda, ainda haverá clara gradação entre os subsídios das carreiras, o que expressará suficiente os níveis de atribuição e de responsabilidades diferenciados. Por fim, há que se destacar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, também já se manifestou pela perfeita constitucionalidade do artigo 27, conforme decidido em ADI 4009, cujo inteiro teor se extrai o seguinte trecho. Afirma-se que a lei estadual não pode limitar as diferenças entre a menor e a maior remuneração aos servidores públicos estaduais, que compõem o sistema de segurança público. Essa restrição seria dissonante do disposto do preceito no artigo 39, no parágrafo 88. A propósito, a advocacia da União observa que a lei de que o texto constitucional trata é de lei genérica e não ato normativo dirigido às categorias específicas de servidores públicos, lá na Folha 438. Ademais, o preceito que se ora, cuida, atrelou a remuneração dos servidores do sistema de segurança pública a outra, na medida que estabeleceu a relação proporcionalidade entre a maior e a menor remuneração, o artigo 39, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecida em qualquer disposto no artigo 37. Dessa forma, não há qualquer razão que justifique a rejeição da referida emenda por motivos de ilegalidade, constitucionalidade e regimentalidade, sendo assim, em sua função, da maior justiça que tratará a proposta, bem como, do ponto de vista financeiro e orçamentário, torna a carreira de segurança pública aderente ao disposto à Lei Cumprimentar nº 254, de 2003. Do trâmite da proposição nas comissões, a matéria foi lida no expediente em 13 de setembro de 2021, tendo recebido duas emendas do deputado Jesse Lopes, tais quais foram rejeitadas pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, no 20 de setembro de 2021, por representarem a afronta e a exenomia por disporem de erro material. Ainda no dia 20 de setembro de 2021, a proposta chegou na Comissão de Finanças e Tributação, onde recebeu novas emendas, sendo uma do deputado Jesse Lopes, deputado Jesse Lopes, conjuntamente com o deputado Bruno Souza, uma do deputado Kennedy Nunes e uma do deputado Ivan Nates. O presidente da comissão, deputado Marcos Vieiras, avocou a relatoria da matéria e apresentou, no dia 27 de 10 de 2021, parecer e voto favoráveis ao projeto original, alegando estarem prejudicadas as emendas apresentadas por supostamente serem idênticas às já rejeitadas pela CCJ, o que abordaremos agora à frente. Para ser, foram concedidas vistas coletivas aos deputados da comissão, vistas que utilizo para submeter este voto, vista aos meus pares. Do parecer do relator dessa comissão, o relator da matéria nesta Comissão de Finanças e Tributação, deu como prejudicadas as emendas do deputado Ivan Nates, lá nas folhas 78 a 82, do deputado Jessé Lopes e Bruno Souza, das folhas 83 a 91, por serem idênticas. Argumento, ainda que as emendas apresentadas reproduzem com nova redação, as emendas apresentadas na CCJ, o que não condiz com a realidade dos fatos, conforme veremos agora. Ainda sobre a emenda do deputado Jessé Lopes, a respeito dos alunos oficiais, nas folhas 71 e 73, o relator alega que o deputado Jessé Lopes visa alterar a remuneração dos alunos oficiais, o que somente o chefe do Executivo pode fixar a remuneração dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Esquecendo-se, no entanto, de verificar que o próprio projeto original já promove essa alteração e que é prerrogativa constitucional do parlamentar, emendar proposições de origem governamental. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é plenamente cabível a emenda parlamentar em projeto de origem do Executivo, desde que guarde pertinência temática com a proposta original e não acarrete em aumento de despesa, o que é o nosso caso, conforme trecho julgado abaixo, ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça, instalação de processo legislativo visando a organização e a divisão judiciária do Estado, iniciativa constitucional da reserva da iniciativa da Constituição Federal, no artigo 25, parágrafo 1º, oferecimento de aprovação no curso de processo legislativo de emendas parlamentares, aumentada da defesa global, originalmente prevista, e ausência de pertinência material com o objeto da proposição legislativa descaracterização do referido projeto de lei, motivada pela ampliação das comarcas, varas e cargos, projetos de iniciativa reservada e outros poderes, possibilidades, limitações que incidem sobre o poder de emendas, proposições legislativas, doutrinas procedentes, medida cautelar, anteriormente deferida pelo plenário desta Suprema Corte, reafirmação da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal no tema parecer da PGR pela inconstitucionalidade da ação direta de inconstitucionalidade, constitucionalidade, o exercício do poder de emenda pelos membros do Parlamento, o poder de emendar projetos de lei que reveste a natureza eminente, constitucional, qualifique-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Desta prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corralho de poder iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercida pelos membros do legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, desde que as emendas não se importem em aumento de despesas previstas no projeto de lei, desde que guardem afinidade lógica com a proposição original do vínculo. A emenda do deputado Jessé Lopes por fim reduz o impacto financeiro do projeto original ao reduzir a abrangência da reposição salarial de mais de 200% concedida a alunos oficiais. Dessa forma, é plenamente cabível a emenda do deputado Jessé Lopes nas folhas 71 e 73, uma vez que a mesma não acarreta em aumento as despesas aos cofres públicos e guarda afinidade lógica com a proposta original. A respeito da alegação do relator que as emendas seriam idênticas àquelas apresentadas na CCJ, a mesma não merece prosperar, uma vez que na CCJ foram apresentadas duas emendas separadas, com anexos semelhantes, mas com conteúdos, valores e índices completamente diferentes. O que teria sido notado pelo relator tivesse esse analisado a proposição com mais cautela antes de pautar as pressas do presente projeto de lei cumprimentar às 19 horas e 8 minutos da noite anterior à reunião do dia 27 do 10. Obrigado. Obrigado. O voto. Cabe analisar a esta comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição que importe em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, bem como cabe analisar a compatibilidade e adequação dos projetos do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Inicialmente, cumpre-se destacar que a manifestação da diretora do Tesouro Estadual da Secretaria do Estado da Fazenda denota cautela quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, ressaltando a ausência de previsão de medidas compensatórias. Está lá na página 47 dos autos eletrônicos. Quanto ao impacto financeiro, ainda alertou sobre as nuances como a então proposta emenda à Constituição 007.5 de 2021, que tramitou nesta Casa, dando origem à emenda constitucional 83.21, que estabeleceu garantia de remuneração mínima aos integrantes da carreira e do Magistério Público Estatual. Está lá nas folhas 47 dos autos eletrônicos. Secretaria do Estado de Administração, por outro lado, verificou-se que não há qualquer impedimento de ordem financeira proposta, indicando a adequação à disponibilidade financeira do Tesouro do Estado, bem como a compatibilidade da proposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, página 5 do processo eletrônico. Nesse sentido, estando os autos instruídos com documentos que atestam os impactos financeiros e orçamentários, e considerando o crescente aumento da arrecadação que o governo tem demonstrado, não vejo óbvio quanto à continuidade da tramitação. A emenda apresentada pelos deputados Jessé Lopes e Bruno Souza, lá nas folhas 83 e 91, que visa redistribuir os mesmos valores oferecidos pelo governo na proposta original, levando em consideração o efetivo em cada posto e graduação, isto é, sem importar com aumento de despesa e sem afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, julgo que merecem serem acolhidas, tendo em vista ainda a sua evidente constitucionalidade, abordada no relatório deste voto, além do notável interesse público e das classes envolvidas. Não obstante, a emenda apresentada pelo deputado Jessé individualmente nas folhas 71 e 73, visa alterar o parágrafo único do artigo 3º, a fim de alterar o subsídio do aluno oficial, quer de entrada no CFO, de origem, mantendo-se a proposta original do governo no que tange ao subsídio proposto ao cadete de origem das praças militares, também entendendo que merece prosperar, por ser meritória e importar com a redução de despesas em relação à proposição original, dadas as constatações feitas pela diretoria do Tesouro Estadual. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 144, no conjunto com 73, ambos do Realesc, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 0012 e, no mérito pela sua aprovação, acolhendo as emendas modificativas das folhas 71 a 73 e 83 a 91, de autoria do deputado Jessé Lopes e do eminente deputado Bruno Souza, devendo o projeto seguir os trâmites regimentais. Assim, seria para ser conjuntamente este voto visto, os deputados abaixo relacionados, Bruno Souza, Jessé Lopes e deputado Sargento Lima. Senhora deputada, senhores deputados, feita a leitura do voto visto do eminente deputado Sargento Lima, vamos à discussão do relatório de voto deste relator. Eu mantenho o meu relatório de voto e vamos abrir a discussão. Em discussão, o relatório de voto, que é pela aprovação da matéria... Eu. Deputado Bruno, já lhe passa a palavra. Em discussão, o relatório de voto, que é pela aprovação da matéria do PLC 0012.0, barra 2021. Em discussão, deputado Bruno, com a palavra. Bom dia, senhores deputados. Primeiro, eu quero lamentar muito que, infelizmente, o deputado Gessé Lopes não faz mais parte dessa comissão, com todo respeito a todos os deputados, mas essa foi, talvez, a pauta que o deputado mais levantou este ano, sempre, desde que aportou nessa casa a matéria, ele sempre se posicionou e esteve nessa comissão durante meses e na hora de votar a sua proposta, na hora de defender o que acredita, felizmente, foi retirado da comissão. Então, lamento o deputado não poder estar como membro, mas estar aqui, aqui presente e o saúdo aqui, como também estando aqui. Depois, senhores deputados, com todo respeito a todos os níveis da hierarquia militar, respeito a todos, nós temos, de fato, talvez os oficiais mais qualificados do Brasil, nós temos os praças também mais qualificados do Brasil, mas não é uma questão de respeitar menos alguém, não é isso. Nós nos colocamos aqui diante de uma posição que nós precisamos escolher. Qualquer recurso público destinado aqui por essa comissão, que recebe um voto dessa comissão, foi retirado justamente de uma sociedade em crise e foi retirado especialmente de quem pode menos, de quem recebe os menores salários lá fora, na índice de ou privada. Então, nós temos que pensar muito bem para onde direcionamos esses recursos escassos. Diante disso, me vi na escolha entre destinar para, para onde destinar. Entretanto, nós temos também, e eu respeito muito, as leis que nós votamos aqui nesse parlamento. Os senhores me conhecem e eu frequentemente voto não, talvez tenha sido o deputado nessa legislatura que mais votou não a projetos de lei, porque eu respeito o meu voto. Quando eu aperto sim ou não, eu quero que aquela lei ou ela seja de fato efetivada ou eu acredito que aquela lei é ruim para os catarinenses. Eu respeito as leis criadas nessa Assembleia Legislativa. E essa Assembleia Legislativa no ano 2003 criou e aprovou uma legislação. Criou a Lei 254 e ela ainda está em vigor. Essa lei ainda é válida ela não foi revogada e no seu artigo 27 ela é clara. Nós temos que corrigir as distorções entre os maiores e os menores salários. Essa lei é válida. Se nós começarmos a aprovar leis para não segui-las, é melhor nem aprová-las. Se alguém discorda dessa lei, poderia ter revogado a lei, poderia ter proposto a revogação da lei. Não foi proposto. essa lei está valendo em Santa Catarina há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Não foi revogada. Não foi proposto a revogação. Se alguém discorda, deveria ter sido feito isso. Por isso, levando em consideração onde nós investimos os poucos e escassos recursos que o poder público tem à sua disposição e que tira de uma sociedade em crise e levando em consideração uma lei que nós temos e é válida, está valendo, eu me posicionei pela reposição linear. Aqueles que, então, o que está aqui em jogo, uma vez que o projeto é constitucional, vamos falar a verdade, vamos ser verdadeiros com quem nos assiste, é constitucional. Nós temos uma farta, uma farta jurisprudência do STF mostrando que é constitucional esse tipo de reposição. Depois, atende aos princípios da lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós temos que nos atentar aqui, atende. Até o impacto, aceitando o voto de vistas do deputado Sargento Lima, o impacto financeiro é ainda menor. Ou seja, atende também os preceitos de legalidade, especialmente a lei de responsabilidade fiscal. Se é reposição inflacionária, alguns alegam que a reposição inflacionária tem que ter índices iguais. Se é reposição inflacionária, então, essa comissão deveria rejeitar o projeto, porque o próprio projeto original já vem com diferenças entre a reposição entre uma categoria e outra. Mas não é reposição inflacionária. Mesmo se fosse reposição inflacionária, o STF já se manifestou. Para fins de correção, dentro da carreira, para fins de correções remuneratórias dentro da carreira, é possível fazer também reajustes diferenciados dentro da carreira. É possível, é legal, o STF já decidiu. Portanto, não estamos afrontando nada aqui, só estamos decidindo uma questão de mérito. Nós preferimos um reajuste da forma que o governo enviou ou preferimos privilegiar aquelas classes que recebem menos e que foram mais afetadas, sim, pela inflação. A cesta de consumo de quem recebe menos, obviamente, ela foi mais impactada pela inflação e nós temos uma ótima oportunidade, principalmente, de atender a uma lei aprovada nesta Casa. Esta Casa aprovou uma lei, passou pelas comissões. Nós temos aqui uma oportunidade de corrigir uma distorção que passou, que atenderia a uma lei aprovada nesta Casa. Portanto, como eu sempre ajo de acordo com a legalidade e eu penso que esse projeto é completamente constitucional, legal e ainda atende aos nossos compromissos nessa comissão, eu voto favorável ao voto do deputado Sargento Lima. E ainda mais do que a reposição inflacionária, senhores, nós temos aqui dentro uma emenda também que foi proposta especialmente aqui pelo deputado Gessé Lopes que altera o artigo 30, o artigo, perdão, o artigo 3º no seu parágrafo único que convenhamos. isso aqui a gente não pode estar falando sério. Nós vamos aprovar isso mesmo? Um aumento para o aluno para 16 mil e 300 reais. Santa Catarina, eu acho que acharam uma árvore de dinheiro, só pode, nós encontramos alguma árvore de dinheiro por aí, porque a emenda do deputado Gessé ela é perfeita, aquele, aquele que vem dentro que se torna aluno e ele é egresso, ele vem das carreiras militares, tudo bem, para ele tudo bem. Agora nós vamos mudar a remuneração do aluno que vem de fora da corporação de 4.700 para 16.300. Quem ganha 16.300 na sociedade catarinense faz parte do 1% mais rico da sociedade. Nós vamos fazer isso mesmo? É sério, nós vamos fazer isso, nós vamos aceitar isso, nós vamos pegar dinheiro dos mais pobres, porque são os mais pobres que pagam mais impostos em Santa Catarina e vamos criar alunos que ganham 16.300. Eu não vou colocar o meu dedo nisso, eu não vou fazer isso, eu não faço. E olha, quem ganha até 2 mil reais em Santa Catarina paga 14% somente de ICMS compromete 14% da sua renda só com ICMS. Nós vamos tirar então dinheiro do pobre para criar um novo rico de 16.300 reais. É isso. Está errado. A reposição linear é legal, constitucional, as emendas aqui atendidas pelo voto, pelo voto muito bem dado do deputado do Sargento Lima atendem à missão dessa comissão e mais que isso também eu voto favorável, claro, ao voto de vista do deputado do Sargento Lima, mas mais que isso, eu também fiquei muito, muito incomodado com o fato das emendas terem sido prejudicadas no voto do relator deputado Marcos Vieira. E para quem nos assiste, eu quero entender se nós vamos poder votar em destaque ou o deputado Marcos Vieira matou a possibilidade de nós votarmos em destaque. Isso também nós temos que entender, porque no plenário seria justo, democrático, também votarmos essas emendas em destaque, caso essa comissão aqui rejeite. Nós precisamos entender isso. Por isso, eu voto sim favorável à reposição linear, me parece a forma mais justa, e também à emenda do deputado Gessé, que altera o artigo terceiro, parágrafo único também, para ser muito mais justo com a sociedade catarinense. Muito obrigado. Continua em discussão o relatório e voto ao PLC 0012. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima com a palavra. O senhor já tinha levantado a mão, pode falar. Presidente, senhores colegas, eu só queria fazer uma pequena explicação. A questão não é que eu seja favorável à questão do aluno oficial ganhar o cadete, ganhar essa diferença ou não, até porque nenhum oficial vai votar a ser cadete. Os praças, sim, poderão fazer academia e muitos têm subtenentes, primeiros sargentos, que vão ter uma redução drástica de salário. E hoje, a justificativa do governo é porque os delegados, quando eles entram, eles já saem ganhando na primeira instância. O perito do IGP é da mesma forma. Então, é uma equiparação com as demais categorias que são na segurança pública, até no centavo, são todas equiparadas. IGP, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Então, essa é a justificativa. E a Polícia Penal também teve a equiparação de soldados a subtenentes. São semelhantes que nós aprovamos semana passada. E a questão da aprovação ou não do projeto que veio do governo, eu só quero dizer que foram quase dois anos de negociação entre 16 categorias com o governo e só veio para cá depois de todas terem aceitado essa negociação. E essa que está sendo proposta não foi negociada com o governo. É só essa observação que eu quero fazer. Obrigado. Deputado Sozinho Durinho, com a palavra. Presidente, primeiro quero agradecer aqui as palavras do deputado Bruno Souza, também fazer referência ao deputado Jessé Lopes, que estranhamente, quando, por aportar essa matéria a ser discutida nessa comissão, foi retirada da Comissão de Finanças e Tributação. Sabe o máximo respeito que eu tenho por V. Exª, Coronel Mocellin, mas, moralmente, o governador Carlos Moisés e nem V. Exª deveriam fazer parte dessa discussão, tendo em vista que são beneficiados por isso. Quero dizer também à V. Exª que eu não sei de qual associação nós estamos falando. Pode ser que eu esteja falando da maior associação de militares da América Latina, a qual, em sua esmagadora maioria, entrou em contato não somente com esse deputado, mas com demais deputados dessa Casa, mostrando a sua contrariedade à proposição da forma original como foi apresentado esse projeto aqui. Presidente, quero dizer à V. Exª, se fosse eu o presidente desta Casa, a exemplo do que votamos semana passada, eu mandaria de volta tanto o projeto da semana passada quanto este aqui de volta e diria que não ia submeter os nossos deputados a mais esse constrangimento. Nós, no passado aqui, nós rejeitamos a opinião de cinco desembargadores. Hoje, nós estamos rejeitando o parecer de quatro ministros do STF. E isso é consciência, na alegação desesperada de se alegar inconstitucionalidade, no desespero de se declarar inconstitucional as emendas. Como eu disse, eu tenho que colocar um óculos escuro aqui para não me cegar com o tamanho do conhecimento jurídico que atropela, como eu venho assistindo nessa Casa aqui, atropelando opinião de desembargadores, agora opinião de ministros. não precisa nem ser bacharel em direito, basta ser alfabetizado e ler para não achar a inconstitucionalidade alegada na apresentação dessas emendas. Difícil é explicar para o cidadão que, como bem disse o deputado Bruno Souza, que 80% de tudo aquilo que nós arrecadamos para colocar dentro dos cofres dos Estados advém de pessoas que recebem menos de dois salários mínimos. Explicar para ele que alguém que ganha 4.600 e alguma coisa vai passar a ganhar 16 mil reais e a conta é dele, a conta é do contribuinte. Difícil para mim seria sair hoje dessa casa e olhar para o rosto dessas pessoas e tentar explicar isso. Para mim não vai ser difícil porque eu já me manifesto contrário a isso. Assim como é difícil dizer que nós praticamente anulamos a existência da lei 254, a gente simplesmente virou as costas para uma lei já existente e também não vou aqui tentar legislar e falar em causa própria, pois todo mundo sabe a minha origem desse brincar que coloquei comida na minha mesa por mais de 20 anos, mas eu tenho que explicar também para aquele que não utiliza, que não está sendo beneficiado para isso, que existe justamente uma lei que tende a regulamentar a maior e a menor distância entre o menor e a maior graduação e que se hoje nós aceitarmos a medida na proposta como foi enviada pelo senhor governador desse estado e vossa excelência está votando pela aprovação dela na originalidade, nós estaremos retroalimentando um sistema que a cada vez vai ficar mais difícil de pagar, difícil para quem? Para o contribuinte, para o pagador de impostos? E, por final, deputados, peço, não chancelem isso, como eu disse, não tem como explicar o contrário, não coloquem sua assinatura nisso. Semana passada nós já passamos um sufoco aqui por um voto nos 45 do segundo tempo, tiramos o patrocínio de uma aposentadoria absurda de pessoas que ganham salário superior a R$ 90 mil. Quando vier com um projeto desse, o presidente tem que falar não manda isso para cá, eu gosto dos meus amigos deputados e, mais uma vez, manda um projeto quadrado desse. E as justificativas, todas caindo por terra. Então, peço a cada um dos seus senhores deputados não coloquem a assinatura de vocês nesse pedaço do livro da história. Essa legislação, essa 19ª legislatura já está sendo diferenciada positivamente. Positivamente. Nós temos que nos lembrar aqui que isso tudo aqui, além de não interferir em absolutamente nada no seu impacto orçamentar, não aumenta o custo, muito pelo contrário, diminui. Essa sanha do governo, nós temos que nos lembrar do que nós fizemos juntos nessa casa, deputado Marcos Vieira. Quando do aumento da tributação em cima dos defensivos agrícolas, quem defendeu fomos nós? Essa sanha de aumentar o que tem dentro do cofre público tem que parar uma hora dos incentivos fiscais. Vossa Excelência presidiu. Nós agimos durante todo o tempo em defesa do cidadão catarinense. Todo o tempo. Nós não podemos agora, nesse momento, presidente, como eu disse, sou testemunha dos nossos esforços, desde a época dos defensivos agrícolas, tem que colocar. Não tem uma máquina de imprimir dinheiro dentro do Palácio da Agronômica. Isso vem de imposto. E nós defendemos esse recolhimento e a forma justa de se tributar desde o início dessa 19ª legislatura e eu tenho acompanhado. Por isso que eu peço pelo respeito que eu tenho a senhor, abra a mão do voto do senhor. Vamos levar essa discussão para o plenário hoje à tarde? Vamos deixar o plenário discutir isso também com nossos outros amigos, nossos outros colegas de trabalho? Seria isso, presidente. Muito obrigado pelo tempo. Continua em discussão. Série C, ele vota ao PLC 0012. Senhor presidente, eu fui citado, eu gostaria de me manifestar novamente. Deputado Mocelin, nós já estamos bem no adiantado da hora. Não, mas eu gostaria disso bem rapidinho. Por dois minutos. Por até dois minutos. O deputado Sainte Lima também tem muita consideração por vossa excelência, mas eu gostaria de deixar claro que vossa excelência também está sendo beneficiada com essa outra emenda do GCE. Então, eu acho que a questão de coerência, então, nem nós dois votamos, porque ou é coerente ou não é coerente. Agora, só por um lado também não, até porque não é oficiais de praça, subtenente, primeiro sargento, também não estão interessados e nem as categorias da Polícia Civil e IGP são uma série de entidades, porque aí nós estamos falando alguns interessados, outros não. vossa excelência está sendo beneficiado com esse projeto do GCE. Eu estarei sendo beneficiado com o projeto do governo. Então, nenhum dos dois votos. Simples assim. Muito obrigado. Se levar ao plenário, eu tiro meu voto. Se levar ao plenário, eu tiro meu voto. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Deputado Sargento Lima, por gentileza. Presidente. Não vamos admitir debate paralelo. Nós estamos em discussão para ser voto ao PLC, o 002. Continue a discussão. Presidente, eu poderia dar uma contribuição, já que sou autor. Pois não, deputado Sargento, deputado GCE. Mesmo que vossa excelência não faça a paz da comissão, mas vamos franquear a palavra vossa excelência. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Eu quero só mencionar algumas coisas que me preocupam. Primeiramente, o silêncio. O silêncio. O silêncio das pessoas que compõem essa comissão. Muitos vão votar contra. Não, vão votar contra. Vão votar não. Por que não? Não. Não estão dando uma justificativa para que a gente possa falar em cima e dizer não, você está errado. Mas não, vão preferir o silêncio e simplesmente vão votar contra. Aí o deputado Lima faz aqui... Deputado Gessé, eu vou me permitir, deputado Gessé, falar que foi franqueada para o debate do projeto. A posição pessoal de cada um dos deputados cabe a cada um dos deputados. Não cabe a vossa excelência se manifestar quanto a isso. Por gentileza, quanto ao PLC, o 002. Vamos lá, então. Obrigado por manter a palavra, presidente. Então, é o seguinte, acho que nessa comissão de finanças, nós temos que tratar de finanças, não é de finanças que a gente tem que olhar na comissão de finanças. Pois bem, todo o montante que o governo disponibilizou, colegas, para fazer essa reposição, está sendo respeitada, não tem um real a mais. muito pelo contrário, ainda tem a menos. Tem a menos. Vamos falando de orçamento, nós estamos falando de que um praça vai ter uma reposição de 1.400, enquanto que o coronel vai ter uma reposição de 5.600. Ah, mas tem que ser o percentual igual, no próprio, na própria proposta do governo, já tem diferença, já tem diferença, porque ele, teoricamente, quis agraciar ou agradar mais a base, sendo que o coronel, na proposta do governo, vai ganhar 1,105 em coeficiente e o praça 1,154. Já tem diferença, já tem diferença. O que eu fiz foi ampliar um pouco mais essa diferença para fazer justiça. Ou seja, o coronel baixa para 1,039 e o soldado, o praça, que menos ganha 1,231. Ou seja, o próprio governo já mandou, não pode ser inconstitucional. Então, o do governo também é inconstitucional. Isso aqui não cabe quando o argumento do coronel Mousselin fala nessa situação. Mantém a isonomia, mas o que mais me preocupa nessa situação toda é o presidente dar como prejudicada por dizer que são todas as propostas e vanatas, a própria minha rejeitada na CCJ e a do Kennedy são idênticas, não são presidente. não são idênticas à minha na CCJ. Eu fiz uma para militar, uma diferente para civil e concordo ela inconstitucional, mas agora a gente ampliou para toda a segurança pública e mexemos nos percentuais. Está todas elas equiparadas, como o deputado Mousselin falou, os valores entre as carreiras. Está perfeito, está redondo, só vai votar não por que não? É só esse o argumento, é não, por que não? Vamos olhar para os praços que estão ali, que dão a vida lá na rua por nós, que vão ter que olhar para o coronel que vai ganhar cinco e seiscentos, porque nós vamos votar aqui, além de um aluno que vai passar de quatro mil para dezesseis mil reais. Por que? Por que não? Porque eu não quero a emenda, porque o deputado não tem nada para nos oferecer e nós não vamos votar. É isso, não tem outro não, tem outro argumento. E eu quero, por favor, presidente, precisamos reavaliar essa situação da prejudicada, porque não faz sentido você botar todos no mesmo saco, porque isso não é verdade. Nós precisamos de um posicionamento, de uma garantia de que, se rejeitado a que for, a gente possa manter a democracia como é feito em todos os projetos de eu entrar com requerimento e votar também no plenário. Peço, ainda que, muito provavelmente, não conseguiremos o apoio para fazer justiça, para botar uma reposição para quem realmente mais sente a inflação. Nós estamos falando de inflação, quem sente mais inflação é quem ganha menos, não quem ganha 27 mil reais, e sim quem ganha 4 mil e 500. Vamos fazer justiça, meus colegas. Peço o apoio e a votação para que dê continuidade nesse projeto. Obrigado. Presidente, senhores deputados, deputado sargento Lima, vossa excelência já se manifestou. Só para agradecer, agradecer, vossa excelência por ter franqueado a fala ali ao deputado Gessé Lopes. Sempre fizemos dessa forma, deputado sargento, sempre fizemos. Não seria hoje que seria diferente. Sempre foi feito assim. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório de voto, deputado... Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno. O deputado Gessé Lopes, ele levantou uma questão e eu tinha levantado antes, a questão das emendas se forem rejeitadas. Nós queremos entender. O senhor acabou com qualquer chance de elas serem votadas em plenário ou poderemos fazer um requerimento para votar em plenário? Deputado Bruno, no âmbito de entender esta comissão, as emendas foram prejudicadas. Foram prejudicadas. O senhor pode... Todas as emendas. O senhor pode nos responder a questão? O senhor matou com a chance de nós votarmos em plenário ou podemos votar em plenário? O senhor respondeu isso na comissão da semana passada para o deputado João Amin que estava ali. Eu disse para ele porque era verdade. E agora? Deputado Bruno, as emendas estão prejudicadas no relatório e voto. Então, diferente da semana passada, agora são prejudicadas. Se o senhor fizer requerimento ao plenário, o presidente da casa é que vai deferir ou indeferir o requerimento. Não sou eu. Então, diferente da semana passada... No caso do deputado João Amin, eu disse a ele que eu seria advogado dele nessa condição. Mas, senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, eu vou encerrar a votação e coloco em votação o relatório e voto do PLC-0012. O senhor deputado concorre a maneira como se encontra. Aprovado com os votos contrários do deputado Sargento Lima e do deputado Bruno de Souza. Aprovado por maioria. Deputado Júlio Garcia, a vossa excelência com a palavra. Sr. Presidente, tenho para relatar a medida provisória de 245 de 2021, que altera a emenda do artigo 1º, Lei nº 17, 939 de 2020, suspende até 30 de setembro de 2021, a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde, de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. Cuida-se de medida provisória adotada pelo governador do Estado, apresentada a esta Casa Legislativa, tem como escopo alterar o artigo 1º da 17,939. A proposta de voto, Sr. Presidente, é, no sentido de, de acordo com o regimento interno da Casa, é propor a aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei anexado com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. É como voto, Sr. Presidente. É pela aprovação para este terevoto do deputado Júlio Garcia à medida provisória 00245-2021 de autoria do governo do Estado. É em discussão, não havendo quem quer discutir, nem votação. Sr. Deputado, concópio, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Coronel Mocelin, Vossa Excelência, com a palavra. Eu tenho dois projetos de lei aqui para relatar. O primeiro é o PL 0326.9-2021 de autoria do governo do Estado. Cuide-se de projeto de lei de origem governamental que autoriza a doação de área de 6.823.64 metros quadrados sem benfeitorias, parte integrante do imóvel matriculado sob o número 11.690 no ofício de registro de imóveis da comarca de Videira. A doação de que trata esta proposta de lei tem por finalidade possibilitar ao município a construção de estradas vicinais que facilitem o acesso a áreas rurais sem pavimentação, propiciando o desenvolvimento rural e a expansão industrial da região. A proposta está instruída com os devidos documentos anexos e foi lida no expediente da sessão plenária do dia 2 de setembro de 2021 e, posteriormente, teve parecer pela aprovação da Comissão de Justiça no dia 4 de setembro de 2021. Destaques que a competência desta comissão prevista no inciso 12 do artigo 73 do Regimento Interno da Assembleia aqui, para análise das matérias que verem sobre aquisição, adoação, sessão e alineação de imóveis de todos os poderes e horas constituídos. Assim, passo a análise. Asegura o artigo 4 da proposta que, na reversão de adoação, todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela sessionária serão incorporadas ao bem, sem que haja direito à indenização. Ademais, as despesas com a execução desta lei correrão por conta do município, sendo vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionada. Desta forma, entendo que a proposta não acarretará aumento de despesa ou renúncia de receita, não oferecendo ônus de ordem financeira ou orçamentária. Por fim, em relação aos demais aspectos regimentais a ser observado por esta Comissão de Finanças e Tributação, julgo que a proposta está apta a seguir sua regular tramitação. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 73.12 e 144.2 parte final da Rialesc, voto pela aprovação do projeto de lei dos 326.9 de 2021, presidente. É pela aprovação e o parecer e voto do deputado Codanã Balsolim ao projeto de lei 03.26.9 barra 2021 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorre como se encontra aprovado. Nossa senhora continua com a palavra. PL 0352.0 2021, também de autoria do governo do Estado. Trata-se de projeto de lei de origem governamental que autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Videira. A cessão de uso de que trata esta lei tem por finalidade regularizar a ocupação do imóvel que já ocorre há muitos anos, mais de 20 anos, por parte da IPAGRE, com o centro de treinamento de Videira para a capacitação de técnicos e famílias rurais catarinenses, além de aplicação de políticas públicas do governo do Estado nas áreas de pesquisa, extensão rural e pesqueira. A proposta foi lida no expediente de sessão plenária no dia 28 de setembro de 2021 e, posteriormente, teve a aparecer pela aprovação na Comissão de Conselho de Justiça no dia 19 de outubro de 2021. Destaque-se a competência desta comissão, prevista no inciso 12, artigo 73 do regimento interno, para análise das matérias que verse sobre a aquisição do ação, sessão, alineação de imóveis de todos os poderes e órgãos constituídos. Assim, passo a análise. O parágrafo do artigo 4 da proposta legislativa determina que todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela sessionária serão incorporadas ao bem, sem que haja direito à indenização. Ademais, determinam os artigos seguintes que todos os custos, obras e riscos inerentes à manutenção da posse do imóvel ficarão sob a responsabilidade sessionária, bem como a responsabilidade da defesa de imóveis contra esbulhos, invasões e uso desautorizados pela sedente, sob pena de indenização ao Estado. Desta forma, entendo que a proposta não acarretará em aumento de despesa ou renúncia de receita, não oferecendo ônus de ordem financeiro e orçamentária. Por fim, em relação aos demais aspectos regimentais a serem observados por esta Comissão de Finanças e Tributação, julgo que a proposta está apta a seguir sua regular tramitação. Então, ante o exposto, confoco no artigo 73, 12 e 144, 2, parte final da Rialesc, voto pela aprovação do projeto de lei 352.0, 2021. Era isso que eu tinha para relatar, presidente. É pela aprovação para ser voto do deputado Coronel Moçelinho ao projeto de lei 03, 0352.0, 2021, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, emmança como se encontra aprovado. Senhor deputado, senhores deputados, não há mais matérias a deliberar. Portanto, dou por encerrado a presente reunião, convocando outra ordinária para a quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.